E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucasinho do Flegar Estamos aqui com mais uns caras pra vocês, né? E eu estou aqui com... Alô? O cara tá rindo, mano. Tá rindo por quê, meu parceiro? Tá rindo por quê, meu amigo? Eu estou aqui com o Eduardo, o Eduardo Bruno, né? Finalmente a minha ilha não veio bugado e eu nem vi se você está do meu lado ou não. Vamos lá, vamos pegar os itens aqui, que não o jato. Mano, eu lembro uma vez, velho, que eu fui pegar os itens aqui debaixo, né? E também não tinha essa parte debaixo, estava bugado, mano. E eu caí. Mas eu fiquei com uma raiva, mano. Vai deixar o meu PC queimando no fogo o dia inteiro. Mamãe! O bebê se encheu. Então bora lá, pegar os baús lá de cima. Ah, eu estou aqui subindo aqui na árvore pra pegar os baús aqui. Tá. Tá na primeira? Também estou. GG, moleque. Vamos só, eu estou fudindo. Oh, calma. Falta a bota. Sério? E eu não tenho nem peitoral, não tenho peitoral de nada. Eu tenho peitoral, não tenho peitoral. Eu tenho peitoral nem de couro. Mano, eu estou com duas Enderpeel aqui. GG. Também estou com quatro Enderpeel. Também estou com quatro Enderpeel. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, não, mano. Olha o tiozinho. Sai dessa, parceiro. Ah, chuchu. Ah, chuchu. Olha o louco, tiozão. Olha o louco, parceiro. Você é louco, cacauro. Que susto. Quase que eu morri, mano. Ai, meu Deus, mano, quase que eu vou descer por lá embaixo e essa ilha aqui que eu vim aqui está bugada. Mano, pelo amor de Deus, que ele está querendo me matar, velho. Quase que aquele viado me matou, mano. Até porque eu tinha Enderpeel. Ah, meu Deus, tem um cara lá. Ah, mano, Enderpeel. Ah, meu Deus, foi, foi. Ai, meu Deus, eu vi minha espada. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, meu Deus. Ai, meu Deus, o que eu tenho de burrito? Estou no meio, me ajuda, eu estou fraco. Eu joguei minha espada. Socorro. Ai, meu Deus do céu. Sai de mim, é time. É time, aqueles dois me ajudam, vem para o meio. Me ajuda, eu estou muito fraco. Eu estou correndo aqui, velho. Morri. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, não, me ajuda. Ah, não, morri. Então, vem, galera, eu vou aqui para a próxima partida e eu já volto. Volto. Vem, galera, eu voltei aqui, deixa eu só conferir. Se voltou, voltou. Ai, meu Deus. E, galera, ele foi quicado aqui, né? Não sei porquê. Estava usando o Rask, né, moleque? Né? É, vai. É, vai. Então, ele foi quicado aqui, ele não está na partida comigo. Oxe. É quando ele estava voando, né, mas... Eu assisti um vídeo de um cara, galera, que ele estava testando o Staff, né, o Staff, né. E ele, o cara, deu fly para ele. Ele falou assim que era bug visual, o Staff. Bug visual, mano. O que é bug visual, mano? Então, ah, estou voando ali. Ah, tio, é bug visual, mano. Você nunca viu bug visual, parceiro? Nunca viu? Eu falo assim, ah, então, você é noob demais, mano. Nunca viu bug visual. Meu Deus do céu, você é muito burro. Pô, eu estou aqui no meio, aproveitando tudo. Opa! Opa! Infinidade. Assim que eu gosto. Seu bosta, vem aqui. Vem aqui, seu bairro. Ai, meu Deus, estou muito rindo para viver. Ah, não. Não, 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 não. Matou, não. Matou, não. Eu estou muito rindo para viver. Morre, morre, diabo. Filha da puta. Vai morrer. Você é meu alvo. É noob. Ah, mano. Mano, ele correu, ele veio e foi embora. Eu odeio amigos desse jeito, eles nem vão embora. Que amigo chato. Que morro, tá bem? Imagina que amigo que ele deve ser, né? Vamos para mais um exemplo aqui. Eu como, mano. E olha a chamada bugando, hein? A chamada está bugando aí, tio. Uhum, 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 uhum. Oh, GG, 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 peitoral de dino. Preciso um capacete agora, mano. Capacete GG. Eternamente GG. Fodima. Não, tiozinho burro, mano. Não, tiozinho. Ah, eu também sou. Não, tiozão. Não, tiozão. Vou combar. Matei. Só tenho eu e aquele no bão lá. Será que ele está lá em cima, velho? Derrubei. Ganhei, ah, ah, ah. Ganhou? Não. Não tomou dano de altura. Ganhei! Nossa, GG, galera. GG. Então, para aqui para outra partida e eu volto. Também, galera, disse ele que... Galera, eu vou ter que... E ele falou que a internet dele, galera, está ruim. Que ele não ia conseguir gravar, né? Porque a internet dele está ruim. E ele foi aqui em casa do servidor por causa que a internet dele caiu, né? Ele estava na sala comigo da internet, ele caiu. E aí, fodeu com tudo, né? Vamos comer. Vou dar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Está suave. Galera, 10, 50, mano. Está lagando aqui, velho. Meu Deus do céu. 3, 2, 1, e... Vai! Isso, eu venho aqui. GG. GG, galera. Quero ver aqui em cima. Só para ficar GG. GG. Caiu, eu venho aqui em cima. Só para ficar GG. GG. Nossa, tio. Ganhamos. Ganhamos, galera. Ganhamos. Ganhamos. GG. GG, galera. Ganhamos essa partida, por cima. Ganhamos. Tirando o lag aqui, né, velho? Vamos lá para mim matar aquele carinha, ué? Tô louco, tio. Oi, tiozão. Oi, tiozão. Ei, parceiro. Parceiro, cacete, né? Eita, bosta. Tirou também. Galera, está lagando muito. Nossa, caramba. Nossa, velho. Nossa, tio. Nossa, tio. Tá lagando, tá lagando, tá lagando, tá lagando pra caralho. Tá lagando pra cacete. Tá lagando demais. Tá lagando, tá lagando. Tá lagando. Sai daqui, tiozão. Sai daqui. Ah, não, galera. Vou usar o bug do Void. Vou usar o bug do Void, galera. Vou usar o bug. Ai, só tamo aqui, galera. Só, galera. Toma aqui, vai, vai, vai. Caramba, velho. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que eu digo cair, cair, vai, cair, tá bom. O que eu digo cair? Vamos arrumar aqui no inventário. Sai daqui, tiozão. Sai daqui. Cai pra trás. Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Ai, galera, tá muito lagado. Vou morrer, vou morrer. Tá muito lagado, galera. Ai, tu ficou, tu ficou. Ah, matei. GG, galera, GG. Matei, galera, GG. Ai, que gostão, mano. Eu vou correr, velho. Vou correr. Vou descer ele. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, galera. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, caramba. Galera. Galera. Nossa, galera. Ah, não, velho. Ah, galera. Nossa, mano. Nossa, vou bater. Ah, não. Me ajuda. Me ajuda, tiozão. Ah, velho, morri. Então, galera, o vídeo foi esse. Se você... Ai, lagou o cabelo, galera. Ai, ai, ai. Galera, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o seu like. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Vamos lá, hein. Até o próximo vídeo. Galera. Gorda. Surra de pau mole. I, 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 I. Gorda. Surra de pau mole. I, 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 I. Gorda. Surra de pau mole.